Olá, sejam bem-vindos ao Arte Talk Show. Eu sou a Melis Boa e estou aqui no teatro para receber gente da arte, da cultura, para a gente falar um pouquinho sobre a importância que elas têm nas nossas vidas. Eu já ouvi falar que o cinema é a janela para os sonhos de um país. Então hoje a gente vai receber dois cineastas que querem renovar esses sonhos brasileiros contando histórias de personagens que ainda são pouco vistas nas telas. Música 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 Bom, Matias, você é cineasta? Você dirige filmes, você produz filmes e me parece que você está sempre muito interessado em fazer filmes que contam histórias, narrativas. E por que você se interessa tanto por esse assunto? O próprio formato da história, a ideia de que o filme em algum lugar comenta sobre pessoas contando histórias ou de que a ideia da fabricação da ficção está na própria ideia do filme, mas sempre foi algo que me interessou muito enquanto diretor, enquanto revivista, enquanto produtor também. Eu não sei localizar muito de onde que vem. Eu acho que eu sempre, minha mãe é escritora e ela sempre contou muitas histórias inventadas para mim quando eu era pequeno e eu sempre fiquei muito fascinado com o artesanato dessa coisa. Sabe como que alguém consegue enovelar uma história do nada, começar a contar algo e aquilo fazer sentido e tal. Sempre foi algo que eu achei bonito de ver. Então talvez por isso que tem uma relação com a minha obra em algum lugar. Sim, acho maravilhoso. Até porque eu também penso que o contar histórias faz parte do ser humano. A gente, às vezes, não se dá conta, mas a gente conta histórias o tempo inteiro. Isso faz parte da nossa natureza humana. Então eu acho que é muito interessante quando a gente começa também a trabalhar com isso e pensar. Por isso que a questão dessa narrativa, meio xerazade, narrar é igual a viver. Então acho que é muito, muito bacana. Eu assisti ao seu filme, Cidade Pássaro, e eu adorei. Estou aqui. Ah, que bom. Vou fazer mó propaganda, porque está na Netflix, é super acessível. E é um filme que me chama muita atenção pela história que é narrada, por ser uma história que é pouquíssimo vista no cinema nacional. Eu gostaria que você falasse um pouco de como foi fazer esse filme, de onde surgiu essa ideia, contar a história desses imigrantes nigerianos, Ibo, e como que foi a sua história com essa comunidade aqui em São Paulo e como que surgiu essa ideia mesmo de fazer esse filme? Então eu diria que assim, o primeiro ponto que eu lembro dessa linha narrativa que foi dar na Cidade Pássaro foi quando eu era bem jovem, eu tinha 19 anos e eu fui morar fora do Brasil. Eu fui morar em Nova York, era uma cidade que eu conhecia pouco, estava indo fazer faculdade e caí um pouco de paraquedas e eu tive muito uma sensação desses primeiros dias, assim, sabe que você está numa cidade que você não conhece, você não tem nenhuma referência, você começa a perceber todos os pequenos erros, desde etiqueta até convivência em geral que você comete, assim, no dia a dia, que as pessoas ficam um pouco assustadas. E eu lembro de ter essa sensação e de escrever um pouco sobre isso, de anotar para mim mesmo, assim, como por um lado era algo angustiante, mas por outro ter esse olhar fresco para uma cidade, ver uma cidade pela primeira vez, você encontrar determinados momentos de beleza e lugares que talvez para você, que é um estrangeiro, tenha um interesse e um local passa naquele lugar milhares de vezes e nunca nem repara. E eu fiquei com vontade de fazer um filme sobre isso, isso já vai 20 anos. E daí eu acho que isso ficou na minha cabeça em algum lugar, quando finalmente eu tive vontade de, tive tempo talvez, disponibilidade para dar corpo a isso, eu chamei a Maíra Biller, que é uma roteirista que a gente co-dirigiu os documentários que eu fiz junto com ela. Chama A Vida Privada dos Hipopótamos e ela sonhou que eu morri. E daí a Maíra começou uma pesquisa de que comunidades estavam se mudando para São Paulo naquele momento, que para mim também era muito importante que o filme fosse em São Paulo, porque eu tenho uma relação muito forte com a cidade, é uma cidade que eu escolhi para ser a minha cidade, então queria muito filmá-la. Então a gente foi pesquisando e com isso a gente descobriu a comunidade Ibo, que é uma etnia que vem principalmente da Nigéria, mas tem em Gana também, em outros países africanos. E para ter acesso a essas histórias, a essas pessoas, a gente bolou uma coisa que funcionou muito bem, que a gente começou a dar aula de português gratuita num centro cultural lá na Galeria Olido, no Cibernário. Então foi muito interessante, porque logo no primeiro dia a sala estava cheia, totalmente lotada de alunos, a gente ficou dando aula de português durante seis meses e depois da aula a gente ficava conversando e trocando com os alunos. Então era menos uma pesquisa antropológica, digamos assim, mais uma troca, uma sensação de realmente estar dando e recebendo alguma coisa. E com esses contatos que a gente fez, essas amizades, a gente viajou para a Nigéria, ficou um mês lá viajando pela Ibolanda e por lagos. E lá que surgiu essa primeira ideia de que são dois irmãos e a gente ouviu uma história, é isso, esse negócio, ficou ouvindo a história das pessoas. A gente entrevistou muita gente e um cara contou de um e-book que morava em Londres e que tinha um caderninho que ficava anotando todos os resultados de corrida de cavalo e que ele achava que ele ia desvendar como ele ia ganhar dinheiro no cavalo com essas anotações. E aí que nasceu o Ikena, que é esse personagem que motiva a grande parte da narrativa e tal. E dele foi surgindo a história toda, aos poucos. A comunidade Ibo foi muito receptiva, fez muito parte do processo todo, eu diria, desde a escrita, a gente teve a Chica Nadu, que é uma das roteiristas que é Ibo, da Nigéria, tanto no elenco, participou muito do processo como um todo, eu diria. Então isso foi muito bom. É muito interessante porque é uma história de uma cidade, vamos falar então de São Paulo, mas que a gente entra nesse mito de que nós somos muito receptivos, somos muito abertos para imigrantes, mas essa imigração, ela não é qualquer imigração que é aberta. Se a gente for pensar na imigração de europeus, estadunidenses, canadenses, ou não sei, sim, mas aí quando a gente pensa na imigração nigeriana, angolana, haitiana, boliviana, venezuelana, já são imigrações mais invisibilizadas. Eu sempre ouvi essa ideia de que São Paulo foi fundada por imigrantes, então que você teve lá no pós-guerra, os italianos, os japoneses, todo mundo veio e fez São Paulo. E é como se fosse um acontecimento, como se tivesse feito naquele momento e São Paulo tivesse se transformado em uma coisa e se mantido estática desde então. E assim está. E assim está. E todos somos paulistanos desde então. Fala-se muito pouco da importância da escravidão para a construção da cidade, para a construção de todo o interior, que é o bairro da Liberdade, que é um bairro japonês, tem a sua origem justamente em escravos fugidos. Então, você tem uma minimização de determinados grupos culturais em detrimento a outros nessa imagem que São Paulo projeta de si mesmo. E ao mesmo tempo dessa sensação que parou. Então, todos esses grupos que você falou, São Paulo é uma cidade em ebulição. Ela está totalmente viva nesse sentido de receber imigrantes e de ir se transformando através disso, e bairros sendo revistos e reinterpretados através dessa luz. Mas é como se isso não fizesse parte da mitologia urbana da cidade. Então, é de certo modo ignorado. E nesse sentido, acho que o Cidade Pássaro tinha essa preocupação de tentar trazer isso à luz de algum jeito, ter uma história que contasse sobre isso. E ao mesmo tempo mostrasse como os estrangeiros se relacionam, como um africano recém-chegado se relaciona com São Paulo. O que é São Paulo através dos olhos de um africano recém-chegado? Então, tinha esse desejo também de construir isso de algum modo. Eu conversei muito com pessoas que tinham chegado há pouco tempo. A gente teve um cuidado, isso é uma coisa legal de contar também, que o ator principal que faz o Amadi, ele é nigeriano, mora em Lagos e tal, e a gente trouxe ele bem perto da chegada mesmo. Então, muitas das reações que ele teve à cidade são reações realmente de alguém que está conhecendo São Paulo pela primeira vez, que não fala português e que não tem essa relação com essa metrópole bagunçada que é São Paulo. Genuinamente assustada por tudo. Exatamente. Maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta sobre um assunto que também me interessa, que é sobre a autoralidade no cinema, nas artes, mas no cinema que a gente está falando. Mas o Cidade Pássaro foi escrito por seis ou sete pessoas? É, eu e mais seis. Sete pessoas. É um roteiro coletivo. Isso é raro de se ver, né? Como é essa questão para você? Como é que você vê isso? Eu, pessoalmente, não sei se é uma coisa geracional, mas eu não tenho um grande, assim, um apreço, um apego à ideia de autoralidade necessariamente. Eu acho que são tantas pessoas que contribuem para um filme, é uma coisa tão ampla. É evidente que você precisa ter alguém capitaneando esse processo e, nesse caso, dependendo da área, no caso da direção, fui eu. Mas eu sinto que, principalmente no caso do Cidade Pássaro, que eu estava retratando alguém com uma realidade imensamente diferente da minha, eu nunca vou saber o que é ser um homem negro recém-chegado em São Paulo, uma experiência que eu simplesmente não tenho acesso. Era muito importante para mim que o filme pudesse ser acrescido dessas visões. E não é só isso. Pode ser tanto questões raciais ou culturais, como esse exemplo que eu dei, mas também, por exemplo, a gente teve toda uma dimensão matemática, física, científica porque o personagem do Ikena, que é quem o Amadis está procurando, ele é um físico. Então, eu queria ter um dos roteiristas que realmente entendesse disso, pudesse criar essa narrativa junto comigo. E não só um consultor, não só alguém que desse ideia, mas alguém que realmente tomasse uma propriedade do material, de algum modo. Então, nesse sentido, eu sinto que você trazer esse tipo de visão para áreas diferentes, acrescem muito ao filme e fazem o filme algo mais amplo e mais diverso também, sem ter que ficar se preocupando demais com... Ah, mas isso é meu ou não é meu, né? Assim, é mais o que funciona para o filme, o que serve para o filme contar a sua história. Eu venho da produção, né? Eu trabalhei muitos anos com a produção, continuo trabalhando, e eu acho que você tem um olhar da equipe um pouco diferente de um diretor. Você é menos envolvido criativamente, então você consegue justamente ver, que nem você falou, essas engajagens todas em movimento e sacar a contribuição de cada um para aquilo, sabe? Isso eu acho muito bonito mesmo de cinema. Uma das coisas que me motiva a fazer cinema é ver o tamanho dessa máquina em movimento. É muito legal. Você, como produtor, na hora que você vai dirigir, você acha que isso ajuda ou atrapalha? Ou os dois? Cara, atrapalha para cacete, na verdade. Acho que é outra coisa. Mas também ajuda, na verdade. Mas o que atrapalha muito são os primeiros momentos, assim, aquela primeira ideia que você tem, o primeiro comecinho de uma ideia nova de roteiro, que já vem o produtor em cima falando, não, mas isso não dá, isso não vai viabilizar, não tem como, não sei o quê. E você tem todo um trabalho interno de você silenciar isso para que as ideias possam surgir. Mas a verdade é que depois disso, na hora da filmagem mesmo, eu acho que desmistifica muito. Isso é bom, sabe? Eu acho que um produtor, eu me treinei muito em set a ter uma visão muito prática mesmo das coisas. E muito, quando o seu não está, a sua visão artística não está tanto em jogo, acho que você consegue, então, olhar mais objetivo, às vezes. Então, eu me lembro disso, me ajuda, não que eu consiga ter efetivamente, porque não vamos ver, eu acho que eu sou tão inseguro como qualquer diretor, mas eu acho que ajuda, ajuda sim, nesse sentido. Foi ótimo. Foi ótimo, muito obrigada. Viviane, eu queria que você falasse quais são os temas, a temática que mais te interessa, assim, no cinema. As temáticas são várias, assim, tipo, o cotidiano, ele me atrai muito. As pessoas me atraem muito, assim, eu sou uma pessoa que gosto de gente. Mas eu aprendi uma coisa com o Joel Zito, que é, tipo, todo realizador, toda realizadora, acaba descobrindo uma obsessão temática. Eu acho que nessa fase da vida e olhando para as coisas que já tive a possibilidade de filmar até agora e as histórias que ainda me são, que já me foram reveladas como desejo, o vínculo afetivo é o tema que mais me atrai. Assim, eu olho para as minhas histórias, eu olho para as narrativas que me interessam e eu estou sempre caçando onde estão os vínculos afetivos, né? Como eles foram rompidos, como eles se perduram, como eles se correlacionam. Aí eu queria falar sobre o longa. Primeiro sobre aquele... eu não, né, claro. Eu queria que você falasse sobre passar de um curta para um longa, que já é um processo muito interessante, pouco visto. Fazer o curta com aquele elenco foi incrível, foi um presente, porque era, tipo, o meu primeiro curta mais estruturado, com um elenco maior, então um desafio gigante para a direção. Recebi, sim, de muitos mestres e mestras da atuação, sabe? Assim, e todos trabalharam comigo numa relação de respeito e generosidade que me transformou profissionalmente, sabe? Assim, me tornei uma profissional muito mais generosa comigo e com todo mundo que cruza o meu caminho profissional, assim, depois daquela experiência. E o Edson e o João, tipo, contribuíram muito com isso também. Então, tipo, me junto a você nessa homenagem. Eu acho que eles são grandes, grandes do audiovisual nacional. E a gente precisa reverenciar a imagem deles, a memória deles, a de eterno. E aí, falando, falar disso e falar do processo de adaptação, né? Tipo, do curta para o longa. Obviamente, muita terapia. Porque muita terapia. É difícil, não é fácil, é difícil. É difícil, é doloroso, é choroso. Primeiro porque eu não enxergava um longa-metragem no meu curta. Não enxergava. Então, assim, seria uma inverdade chegar aqui e falar para você. Não, eu tipo, olhava para o curta, para o meu roteiro e dizia assim, aqui, tipo, vai rolar um longa. Não enxergava. Você não fez pensando nisso? Não fiz pensando nisso, não era para isso. E aí, eu lembro que a primeira pessoa que me falou sobre o potencial do curta para o longa foi o Newton Anduaca, que é um cineasta nigeriano. O curta abriu uma sessão do filme do Newton no Encontro de Cinema Negro, Zózimo Bubu, em 2014, exatamente. E aí, depois da sessão, o Newton veio, tipo, muito emocionado no Odeon e a gente conversou. E ele falou assim, cara, isso é incrível. Você precisa fazer um longa-metragem desse filme. Aí, você tem história para chegar em um longa muito potente. Eu agradeci, mas falei, Newton viajou. Assim, muito real. 2015, eu voltei. Todo mundo estava dizendo o que tinha, então eu fui investigar. Fui tentar escrever. Fiquei uns três meses vendo, revendo, estudando e tentando fazer escaleta. E não rolava. Então, abandonei e fui fazer outras coisas da vida. Fui estudar Direito Econômico. Fui exatamente isso. E aí, a ministra da CEPI, que era a Luísa Barros, à época, fez toda uma movimentação ali no governo federal para criar um edital, que era o edital Longa Afirmativo. Quando eu fiquei sabendo dessa movimentação e que ia ter o longa, e aí eles saíram conversando com representantes do setor, abriram, de fato, a inscrição para o edital, eu juntei com as gurias todas negras que estavam com seus curtas-metragens despontando ali naquele mesmo momento, em 2015, Yasmin Tainá, Larissa Flana de Itaú, Renata Martins, Gil Vicente, Isis Valenzuela. Eu falei assim, galera, é o seguinte, a gente precisa escrever. Porque veja que a ministra da CEPI, tipo, ela não está na Ancine, ela não está na SAVE, sim, fez toda uma movimentação para ter um edital específico para garantir recursos para o audiovisual feito por pessoas negras. E aí, nessa altura, eu já estava questionando outras coisas. No momento do curto, eu questionava muito as nossas compreensões sobre solidão da mulher negra na sociedade brasileira. Então, me incomodava essa síntese, né, tipo, da solidão das mulheres negras restrita à ideia de matrimônio, ou restrita à ideia de uma relação amorosa, afetiva, sexualmente. Porque eu acho que a solidão acaba abarcando a nossa existência de muitas formas, por muitas facetas. E eu queria conseguir materializar a imagem, uma faceta diferente dessa da solidão. E aí, por isso, a gente tem esse caminho e essa construção ali com Sílvia e com Jerusa, que acabam sendo duas existências solitárias, cada uma na sua geração e cada uma ali à sua maneira. Só que em 2015, o tema da solidão em si já não me angustiava mais, porque eu realmente tinha a sensação que tudo que eu queria dizer com esse tema eu já tinha dito no curta. Não enxergava a razão de continuar investigando esse tema no longa. E aí eu entendi que o problema não era que eu não enxergava um longa no meu curta. Eu não enxergava a razão de continuar discutindo no longa o tema da solidão. E aí eu fui refletir sobre morte digna. E, assim, exatamente por conta dessa... Obviamente, o genocídio da juventude e da população negra no Brasil é algo que nos toca. E aí essa síntese de que o problema para os pretos no Brasil é morrer, eles não querem morrer, querem ficar para a semente. Falei assim, como é que a gente diz que o problema para a gente não é a morte? Tipo, como é que a gente fala que o problema é como essa morte chega de maneira precoce para a gente? Como a gente conversa sobre o direito e a possibilidade de morte digna? E a partir daí foi possível chegar numa construção narrativa para o longa. foi possível, mas não necessariamente fácil. E aí foi árduo, porque aí é olhar para um texto e aí adaptar todo o texto, tipo, numa outra direção. Aí é construir com o elenco, né? Outras intenções e outros objetivos com as mesmas personagens, as mesmas falas, mas discutindo emocionalmente de um outro lugar. E aí, consequentemente, foi um processo de amadurecimento, assim, tipo, profundo. Assim, do... Amadureci muito, tipo, como roteirista, amadureci muito como diretora no processo de adaptação. E hoje digo, recomendo. Mesmo para os curta-metragistas que não enxergam um longa em seus curtas, procurem. Ele deve estar aí. Eu gostaria que você falasse sobre a questão da política afirmativa que você estava falando, acho que em relação a políticas de incentivo, a cultura e tal, mas as políticas afirmativas, a importância que elas têm para que possa haver mais vozes, mais pessoas falando e contando as suas histórias no cinema. Olha, eu sou, tipo, uma das seguras que tem defendido árdua e ferrenhamente as políticas de ações afirmativas no audiovisual brasileiro. Primeiro, porque concordo muito quando o Sueli Carneiro diz que a gente precisa restituir um novo pacto civilizatório na sociedade brasileira. e garantir um novo pacto civilizatório significa reorganizar a distribuição e o acesso a direitos. E aí eu acho que as políticas de ações afirmativas elas acabam sendo instrumentos que nos garantem aí os caminhos para a redistribuição desses direitos e redução dos impactos e espaços dos privilégios. E aí não dá para negar que historicamente o audiovisual nacional tem sido um espaço de muito privilégio, pouquíssimas pessoas têm acesso a recursos para fazer, têm acesso às condições e à estrutura. as imagens daquilo que as afeta e aí eu volto para a minha obsessão que são os vínculos afetivos, elas não podem ser produzidas porque essas pessoas não têm acesso à estrutura que pode garantir. Então eu acho que as políticas de ações afirmativas elas não são fim. Não, sabe? Acho que o fim de tudo é a gente reestabelecer o nosso pacto civilizatório no país. Mas agora as políticas de ações afirmativas são meios que podem nos ajudar a chegar nesse fim. Bom, então para finalizar eu gostaria que você falasse um pouco sobre o cinema negro que é pouco comentado, que é pouco discutido e também que você falasse um pouco sobre os filmes e negros, de pessoas negras que você gostaria de destacar, que você gostaria de falar sobre. Massa! Acho que pensar sobre o cinema negro no Brasil, eu tenho que fazer várias viagens porque os caminhos para falar sobre esse tema que acaba sendo um tema de vida por ser um movimento que integro, faço parte e amo muito. Mas acho que primeiro é dizer que um país com 56% da população negra que não produz imagens negras e mesmo a proporção populacional no seu audiovisual, obviamente acaba sendo impedido de acessar um cinema negro e consequentemente acessar um cinema nacional. Agora, acho que tem quando a gente pensa nas pessoas que produzem, que produziram, pessoas negras que produzem e produziram audiovisual no Brasil, acho que não consigo começar por outro lugar que não seja pela produção de Zózimo Bubu. Acho que Alma no Olho é um filme que precisa ser visto, precisa ser conhecido, precisa ser debatido, precisa ser estudado, precisa tornar-se referência na sala de aula porque é um filme que segue revolucionário, um filme de 73 que segue revolucionário e aí rompe com muitos paradigmas e é belíssimo, belíssimo, lindíssimo, sensível, é um filme incrível. Está na internet, as pessoas conseguem acessar, conseguem ver. Acho que um outro filme que precisa ser visto do Zózimo é a abolição. E nesse momento político que a gente está vivendo, dedicar ali duas horas do seu tempo para assistir à abolição é um dos atos mais democráticos e cívicos que a gente pode fazer porque o Zózimo consegue acompanhar todo o debate da constituinte no Brasil naquele momento e dialogar com atores da linha de frente daquela construção da ideia de Brasil que se apresentava, das ideias de Brasil que se disputava ali em 88 e ao mesmo tempo sintetizar um pouco da nossa história nacional em duas horas e aí retomo uma questão que o Matias já trouxe para a gente e dizer como o processo de escravidão foi importante para a garantia das riquezas que o Brasil tem e detém e explora e alguns grupos concentram. ali em 88 Zózimo a partir de abolição já apontava caminhos exatamente para a gente garantir um novo marco civilizatório na sociedade brasileira com base na redistribuição de direitos e de recursos então assim acho que é um filme necessário para a gente ver nesse momento acho que e saindo do clássico Zózimo assim eu puxo puxo brasa para a minha sardinha vejam as obras das mulheres pretas sabe acho que tem que ver sem asas de Renata Martins tem que assistir Ilha de Glenda Nicácio sabe tem que ir na Netflix e ver a fronte de Juliana Vicente tem que assistir Cinzas de Larissa Fulana de Tal quem não viu tem que ver Cabela de Yasmin Tainá tem que ver a gente tem muita gente boa produzindo tá certíssima muito obrigada obrigada valeu muito obrigada mesmo maravilhoso bom então Matias Viviane eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do lugar de fala no cinema como é que vocês enxergam essa questão falar de lugar de fala acho que primeiro precisa agradecer a Djamila Ribeiro por ter super popularizado o conceito de lugar de fala e complexificado a compreensão em torno dele assim falando de Djamila quando a gente pensa nessa discussão do lugar de fala no Brasil mas acho que pensar sobre lugar de fala é complexo não é simples não é essa coisa do eu mulher negra só posso falar sobre o fato de ser mulher negra ou uma tia homem branco só pode falar sobre o fato de ser homem branco acho que lugar de fala é você ter a possibilidade assim de expressar as suas próprias experiências sabe tipo a sua própria visão de mundo e aí consequentemente quando a gente olha para o cinema nada mais é do que toda e qualquer pessoa que tem o desejo de traduzir seus pensamentos sua expectativa por meio de imagem tem o direito de fazê-la então acho que pensar e refletir sobre lugar de fala no cinema é mais uma vez a gente pensar em democratizar a linguagem né e aí mas não só democratizar assim como a gente faz isso acho que como que a gente produz o nosso cinema como que a gente produz as nossas imagens também de maneira ética e aí fazer isso de maneira ética é fazer refletindo o tempo inteiro sobre qual é a necessidade da imagem que você está produzindo para o outro onde que a imagem que você tem desejo sabe gana e tesão de produzir como é que essa imagem vai impactar na vida da outra pessoa que não é você sobretudo se o seu desejo de produção dessa imagem tangencia a experiência que é vivenciada por outros que não você sabe então assim que você não tem aí nem a possibilidade de entender por quais caminhos abordar essas experiências então tipo pensar lugar de fala no cinema é produzir imagens de maneira ética e generosa generosa com a existência do diferente sabe tipo generosa e reconhecer de maneira muito tranquila a existência da alteridade e se pôr a dialogar com ela então acho que o lugar de fala é muito mais um espaço de diálogo na produção imagética do que o espaço de cerceamento dessas produções perfeito eu concordo 100% uma coisa bonita que a Viviane falou é essa questão da ética da imagem eu sinto que o que a discussão do lugar de fala trouxe acrescentou muito ao cinema ao bom cinema é justamente essa dimensão de você estar o tempo inteiro considerando as implicações éticas a responsabilidade que você tem perante a imagem que você está criando e que vai gerar um acesso enorme se tudo der certo se tudo der errado não mas se tudo der certo vai gerar um acesso a tantas pessoas diferentes e eu acho que todos nós somos estrangeiros a terra do cinema o cinema ele é em si uma terra estrangeira então a alteridade ela sempre vai estar presente não tem como a gente erradicar a alteridade e não tem como a gente cercear que nem a Viviane falou não é porque uma pessoa é uma mulher negra que ela só pode falar sobre mulheres negras mas é a dimensão política do impacto que essa imagem vai ter perante ao espectador acho que isso que é o mais importante sim essa ética que a Viviane estava falando também esse cuidado que você tem que ter essa noção do outro que aí também vai de encontro também que eu estava falando com o Matias sobre o filme dele sobre essa questão da coletividade na criação do filme para que essas outras vozes possam também fazer parte acrescentar e não limitar e sim a gente poder ampliar acho que a experiência do filme do Matias que é um filme que gosto muito acho belíssimo já falei para ele também falei o processo também é belíssimo porque ele consciente do lugar dele no mundo ele entende que naquela narrativa ele não poderia se apropriar do lugar do outro porque eu acho que o lugar de fala ele vem o tempo inteiro te alertar para não se transformar num apropriador numa apropriadora da experiência alheia você pode compartilhar da experiência do outro mas não dá para se apropriar da experiência do outro e aí quando o filme se torna coletivo e o Matias fez toda essa reflexão sobre o desapego à autoria e todo o privilégio que a ideia de autoria traz junto existe aí uma consciência política que é eu não preciso me apropriar da experiência de outras pessoas para conseguir compartilhar da experiência delas então acho que esse é um caminho feliz sabe que a gente precisa celebrar mesmo como um case de sucesso no nosso cinema concordo porque eu acho que a solução é ouvir isso você está falando a solução é abrir espaço e ouvir o máximo possível e como como isso às vezes acho que as pessoas sentem que o cinema é um negócio muito militar assim de que você precisa dar ordem que você precisa fazer as pessoas obedecerem saber gritar é saber gritar ou sei lá essas coisas então você conseguir abrir esses espaços para ouvir é muito difícil mas afeta o filme tremendamente assim é muito impressionante mesmo aliás eu queria perguntar o que que vocês acham que falta para o cinema brasileiro para trazer para ampliar essas vozes para trazer novos talentos para fazer com que mais gente para ser mais inclusivo o que que vocês acham que falta minha nossa de fato são muitas gavetinhas que a gente poderia passar talvez mais cinco séculos para para identificar várias temporadas mas eu acho que tem tem questões estruturantes assim acho que primeiro é entender que o Brasil não se resume ao eixo Rio São Paulo sim isso vai garantir aí uma potência para o audiovisual nacional assim em uma dimensão incomensurável nesse momento assim tipo literalmente o Brasil não se resume ao eixo Rio São Paulo o que se produz no Nordeste sabe é muito potente o que se produz no Sul do país é muito potente o que se produz no Centro-Oeste é muito potente o que se produz no Norte é muito potente a partir do princípio que a gente entender minimamente as cinco macro-regiões nacionais a gente já vai dar um passo significativo e isso já coloca para a gente em perspectiva que a gente tem a possibilidade no mínimo de cinco polos produtores em um mesmo território e aí a gente sai da chave de um país consumidor majoritariamente de conteúdo audiovisual quando a gente pensa no cenário internacional para um dos maiores produtores de audiovisual no mundo a gente vinha nesse processo nos últimos 16 anos de disputar de fato esse espaço de um país produtor frente ao mundo não só um país consumidor mas como a gente redistribuir a estrutura de fazer e reconhecer outros polos criativos no país é um caminho que a gente precisa resolver a gente não tem muito tempo para resolver porque a gente já está falando eu não inventei isso agora não tive essa ideia hoje de manhã tem muita gente falando há muitos anos sobre isso então assim é importante resolver a outra coisa a gente precisa enfrentar o tema das regulamentações do setor não dá para ser um setor assim tão pouco regulamentado como é não dá para a gente viver nessa situação de asfixiamento que o setor está vivendo desde 2018 sim o FSA foi paralisado em 2018 e aí gradualmente sabe tipo paralisado e o setor gradualmente sendo asfixiado porque a gente não tem aí um um corpo um regulatório que garanta né que o executivo dê conta daquilo que precisa dar sabe tipo o audiovisual está nessa fronteira aí entre tipo um bem cultural sabe e de fato é uma expressão cultural e essa potência de negócio essa potência industrial que também o é sabe tipo gera muita riqueza gera muitos empregos sim e aí como é que a gente como é que a gente lida com essa com essa questão toda e com essa com essa potência que fazer cinema pode ser para um país com a diversidade e com a dimensão do Brasil são muitas identidades e muitas experiências tipo carentes de de espaço e de lugar de fala nesse nesse nosso nesse nosso cinema e e que são alternativas são alternativas para seguirmos grandes frente ao mundo a Viviane na SPCine é uma das né das luzes que a gente tem né com todo o trabalho que foi feito também antes da Viviane e da Laís a gente tem ainda agências que estão agindo em prol do cinema mas eu agora em 2020 eu estive em Berlim com Cidade Pássaro e tinha uma abundância de filmes tinham vários filmes brasileiros e e os jornalistas muitas vezes perguntavam não mas como assim o justamente fundo setorial já paralisou em 2018 como é que está tendo e eu acho que uma coisa que as pessoas não entendem é como a roda do cinema é gigante e ela tem uma inércia que quando você coloca ela para se movimentar ela é muito difícil você parar mas depois que você para ela é muito difícil você botar lá então assim agora o fato de que Berlim não vai ter nenhum filme brasileiro é importantíssimo é uma é um marco e e eu acho que é isso vai demorar muito até a gente conseguir mas a gente tem que começar a trabalhar agora porque é isso cada dia que a gente não faz é um dia a mais que vai demorar acho que tem aí uma é uma onda que não dá mais para parar sabe assim acho que tem muita gente fazendo muita gente brigando para a possibilidade de a gente continuar existindo e aí acho que quando você fala da da SP Cine assim obviamente é esse não é o melhor momento histórico para estar e ocupar esse lugar mas assim tipo com certeza é talvez seja um dos momentos mais importantes mais necessários para a gente ter estar nesse lugar atenta às necessidades do setor atenta a a fortalecer a nossa capacidade de diálogo e de e de criatividade porque a gente precisa ser muito mais criativo sabe se colocar de pé um um roteiro tipo de de um longa deu trabalho noite muita terapia muito choro assim tipo contribuir para que a gente tipo mantenha uma SP Cine de pé para que a gente recupere políticas estaduais e federais né para o audiovisual vai dar trabalho também assim e a gente vai precisar ser criativo criativo inclusive para conseguir fazer isso num espaço de tempo antes da roda parar eu gostaria que vocês falassem sobre esses novos talentos né brasileiros no audiovisual que vocês achem que acham que mereçam a nossa atenção e também que vocês falassem sobre algum filme que que os tenha tocado em algum sentido pode ser recente pode ser enfim ou pode ser mais de um também mas gostaria que vocês falassem dessas essas duas coisas massa pensando 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 na galera aí da da nova geração e para mim é tão difícil falar em em nova geração porque a gente vai compartilhando aí as fronteiras mas acho que tem tipo umas figuras incríveis para para ficar de olho tipo Everlane de Moraes é uma dessas pessoas assim dirigiu Pataki é um um filme belíssimo um filme provocador um filme complexo vale muito a pena acho que o Vinícius Silva é é um outro cara tipo incrível para para estar de olho nas coisas que que faz assim é vim dirigir o filme Deus e aí lembro que quando Deus estava nos festivais a gente não falava de outra coisa né além do do hibridismo de Deus da dificuldade que que pode ter sido dirigir né aquela mãe aquele filho então acho que tem aí o Bruno Ribeiro né um outro realizador do Rio de Janeiro assim é incrível faz muito sentido ver e aí é isso volto para para Glenda Anicácio o André Novaes né o Gabriel Martins Del Cardoso no Ceará o Tiago Costa na Paraíba tipo Larissa fulana de tal na Bahia Joyce Prado ganhou a mostra internacional de São Paulo na categoria de documentário ano passado então assim tem muita gente muita gente muita gente aí o que me dá essa sensação de que a roda não vai parar sabe e a gente vai se enragar muito ver o filme de toda essa galera para entender o que está sendo feito agora no Brasil é o cinema é maior do que isso né mas acho que para ficar no tema eu vou falar do Tukibuki que é um filme do Dibiru Jopman Beti que me inspirou muito para fazer Cidade Pássaro porque também é sobre dois imigrantes mas é o momento antes deles saírem então eles estão em Dakar no Senegal e é toda a fantasia toda a projeção que eles fazem de como vai ser Paris quando eles chegarem em Paris como a vida deles vai ser melhor e tudo isso e é muito sobre a fantasia do ato de migrar como que migrar é um ato fantástico também em grande sentido então é um filme que me inspirou muito e tem muitas ligações com o quadro dela você sacou também e daí para falar já que você roubou a joia me veio a cabeça aqui agora o filme é um filme de domingo do Lincoln Pericles que tem essa essa pegada também de hibridismo que a Viviane falou que para mim sempre me interessou muito eu venho um pouco do documentário então a ideia de uma coisa que você não sabe direito eu gosto do termo ficcionário que mistura as duas coisas de um jeito tão fluido que você sai com a dúvida do que é real e do que não é é uma coisa muito inspiradora gente eu queria finalizar aqui a nossa conversa agradecer enormemente por vocês terem topado conversar aqui com a gente e é isso muito obrigada obrigado demais e esse foi o Art Talk Show um programa que acredita que o cinema pode mudar a nossa visão do mundo e esse é o primeiro passo para mudá-lo de verdade é isso gente muito obrigada pela companhia e até a próxima e aí tchau 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 tchau